Oi, João. João, já dizia o ditado, se você quer uma coisa bem feita, faça você mesmo. Roda aí que você vai entender. Ai, amiguinha, tá com muita pressa? Um pouquinho. Você não pode me ajudar? Posso. Meu, eu carreguei tanta, mas tanta sacola dessa loja aqui hoje que eu tô com uma dor horrível nesse braço. Eu preciso colocar esse abençoado desse manequim dentro do carro aqui, mulher. Me ajuda, pelo amor de Deus. Vê se a senhora aguenta, enquanto isso eu vou criando espaço aqui. Pé aí, pé aí, pé aí, pé aí. Pé aí. Pé aí. Vem aqui, moço. Moço, ai, você tá com muita pressa? Tô, tô aqui. É que assim, eu sou dessa loja aqui e eu guardei um monte de roupa no meu carro aqui, forcei muito o meu braço, tá doendo demais, demais, demais. E eu tô com pressa também, eu preciso colocar urgente esse manequim aqui dentro desse carro. Põe pra mim aqui, por favor, moço. Não custa nada, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, que eu preciso levar... Ué, cadê ele? Ô, volta aqui. Ai, moço, você tá com muita pressa? Tô meio atrasado. É que eu coloquei, eu tô só dessa loja aqui, eu coloquei um monte de roupa dentro do carro, eu tô com uma dor nesse braço, eu não tô conseguindo. Só falta colocar esse manequim. Você não põe pra mim aqui dentro, por favor? Demora muito, moço. Ai, moço, não, é rapidinho, você coloca aqui, não custa nada, né? Me ajuda, por favor. Eu tô com uma dor muito no braço, eu não tô conseguindo, ele é o mais pesado que eu tenho e eu já fiz um esforço que eu nem podia ter feito. Só esse daqui? Só esse aí. Ô, moço, tá mexendo, moço? Ai. Olha aqui, tá mexendo? Como mexendo, tá doido? Tá mexendo? Tá mexendo?